bora bora de bonsai, tranquilidade, como é que vocês estão? já chega deixando o dedo no like e se inscrevendo, tá? esse canal que é para iniciantes, para pessoas que têm muitos anos de cultivo, que tá vendo os erros que cometeram no passado, eu creio, e eu erro muito, mas eu tenho meio assédio de vez em quando, de dar uns tiros aí e tem hora que vai, gente, eu quero é primeiramente agradecer o apoio dos inscritos e a hora do papelinho, no vídeo do buchinho, quem não viu, volte aí para ver, para estar vendo, quem não for inscrito, se inscreva e coloca a cidade que você é, a cidade que você mora, tá? eu quero mandar um abraço para o Aderilto Júnior 8179, obrigado Aderilto, foi só conselho, viu gente, mas foi conselho no vídeo do buchinho, que eu perdi o buchinho, não vai voltar com ele, vai ressuscitar ele, é, um abraço para o FT001, meu parceiro, meu amigo, que tá sempre acompanhando, ajudando a gente aí, dando like, um arroba para o Francisco Gomes também, tá aí sempre, né, apoiando, né, obrigado Francisco, um abraço para o Veraldo Izé, arroba Veraldo Izé, e também para o Bonsai Sem Frescura, e lembrando, um abraço também para o Bonsai Vale do Paraíba, um abraço Bonsai Sem Frescura, um abraço Bonsai Vale do Paraíba, e também o meu parceirão aí, me ajuda muito, é o Criando Bonsai, topzera, viu, um abraço, ó, tamo junto, e um abraço para o Emerson, Denise Freitas, tamo junto, brigadão pelos, pelos comentários, e o Guilherme Carvalho também, tá sempre acompanhando, dando os comentários, dá suas opiniões, gente, é, a gente tá aqui para receber elogio, receber crítica, entendeu, é, opinião, sugestão, não vou falar nem crítica, né, porque cada um olha o Bonsai de uma forma, eu vejo de um jeito, tem gente que vê de outro, e eu aprendo é com vocês mesmo, é, com os comentários, ou, faz assim, vai dar melhor, vai dar mais certo, e assim, a gente vai levando o cultivo da gente, eu sou iniciante, para quem está entrando agora nesse canal, eu sou iniciante na arte do Bonsai, aí vê esse tanto de planta aqui, mas, eu sou iniciante, a maioria foi presente, e elas aqui, eu não tenho coragem nem de mexer, gente, e eu, eu gosto assim, ó, começar a dez assim, para mim ter as minhas, entendeu, para ter o meu DNA na planta, e para mim ter o meu DNA, para mim ter o meu, como eu falo, meu contato assim, o meu, tufa, essa planta aqui é do Leandro, entendeu, é, eu tenho que pôr a mão na planta, eu tenho que aprender, e estou aprendendo muito com vocês, e a hora do papelinho já foi, e mando um abraço também para o meu amigo Bonsai Patos, e o Frederico Bonsai Faria, e o Oscar do Bonsai Patos está aí também, fortalecendo, ajudando, e estamos juntos aí, Bonsai Faria, Bonsai Patos, que são aqui da minha cidade aqui, e é os apoios que a gente tem de perto, e tem os apoios de longe, né gente, que são vocês, então bora lá, o vídeo de hoje é o seguinte, vai dar movimento nessa muda de serícia foética, creio eu que passou do ponto, aqui está bem, está um pouquinho duro, mas não vai tentar fazer uns movimentos nela, primeiro vou dar uma limpeza na linha de tronco, essa limpeza é para quê? eu só quero o movimento na linha de tronco, agora, tá? essa aqui é filha daquela que nós invasou, tem um vídeo dela invasando ela aí, vocês voltam lá gente, tem a playlist, vocês pegam a playlist, dá para aprender, dá para vocês rir, sabe? tem as folhinhas que se liam, os trenzinhos, mas vou preocupar mesmo, só com essa, só com essa, essa linha forte aqui, tem um primeiro galho aqui e tal, ah, ela vai fazer o maior? Não sei, é a planta que vê o jeito que ela quer ir, porque aqui eu queria fazer um, vou até pegar ela para vocês verem, aqui eu queria conduzir ela, de um jeito, e ela está vindo com tudo, eu queria conduzir ela de um jeito, e ela vem nesse estilo mais cascata, com a copa aqui, ela vai trabalhar, é até bom a gente olhar a planta assim, ver se o arame já não está marcando, o crescimento de serice é muito lento, porém, na hora que você termina ela, fica um trem show de bola, e ficou uma plantinha bacana, com os movimentosinho bacana, está vendo? vou deixar ela até aqui de lado, aqui, só aparecendo um pedaço da coisa, foca nessa aqui agora, serice é uma ótima planta, o bom é que é da serice, é que ela avisa, não é que ela está com sede, não é que você esquece a regra, e ela já está pedindo outro vaso, já está tomado de raiz, mas inverno é complicado, né, transplantar, vai descer o arame, gente, para quem não sabe, vai descer o arame até no fundo do vaso, o jeito que eu faço, o meu jeito, talvez tenha um jeito mais fácil, melhor, vocês entram no meu Instagram, vai lá e me fala, mas eu faço assim, eu acho que é o jeito que todo mundo faz, né, eu vou dar uma medida aqui em cima, aqui, para mim não ter que ficar rodando essa bola de arame, aí você vem aqui, você mede mais ou menos até onde o arame vai ali, eu vou até aqui, os arames estão acabando, quando eu acabar, vou passar para o fio de cobre, passo para o fio de alumínio, eu sempre contei mais perto de mim, o importante aqui é manter a planta viva, que está sendo mais difícil, o mais difícil que está aqui, é sério, tem planta morrendo demais, e só de mexer nela, você já vai sentir um odor, isso não é um cheiro, é a defesa da planta, gente, isso aqui é, como é que fala, é a defesa que ela tem para se defender, é igual o piteco e o espinho, o espinho do piteco, da piracanta, é tudo para a defesa, e eu gosto de enxergar neles e aramar sem tirar espinho, eu não corto espinho não, só se entrar no meu dedo, assim eu tiro do meu dedo, mas eu não tiro o espinho da planta não, é a defesa que ela tem para se defender, é para ela falar, tipo assim, opa, chega devagar, não venha apavorando aqui não, porque vai dar ruim para você, tipo para intimidar a gente, não adianta não, não é metido a mão assim mesmo, por isso que tem uns espinhos, passa ele falgado, e ela já está com o movimentozinho vindo para o lado de cá, para o lado de cá, vamos chegar mais perto, esquece eu e focar a planta, ela já está com o movimento aqui, do lado de cá, aqui do lado do arame, se eu virar de lado vocês vão ver, se eu virar ela para cá, eu vou estar voltando ela para a linha reta, e eu gosto de planta com o movimento, eu vou aproveitar esse movimento que ela tem, que ela tem para cá, ela está vindo e abrindo, e o arame já está vindo, já forçando para isso, já para pegar aqui, e voltar ela para cá, então vamos tentar, sem quebrar ela, e aqui gente, vocês deixam, olha aí, lascou, 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 nós tiramos, tiramos um galo dela ali, e aqui gente, vocês capricham no movimento, deixam o coração tomar conta, dando os primeiros movimentos na selice, gente, é desse jeito, você não sabe o que vai dar, eu faço um, eu tento fazer aqui, aí você já vai saber o que é a linha de tronco, o que não é, você já atira, nossa, o movimento foi forte demais, lascou ela demais, isso que acontece, aqui, lascou galo, foi muita força, Leandro, foi, fiz bastante força, vai morrer Leandro, tomara que não, agora ficou com, um lascadão, vou passar essa colinha aqui, para segurar a umidade, vou cortar esse galo aqui, já que ela deu uma, uma sentido ali, a gente elimina uns galos, por que Leandro? porque aqui vai entrar, vai passar a respirar por esse buraco, vamos dizer assim, por esse machucado aqui, como ela vai começar a, a gerar energia, para fechar aqui, fica mais difícil dela manter a copa, manter a massa verde, aí o que você faz? você tira, aí ela vai concentrar a força dela, em cicatrizar, não em gerar massa verde, o projeto muda sempre, por conta disso, é um imprevisto que acontece, olha aí, tem um saquinho aqui, era bom se eu passasse, até minha cola, não é que eu tenha minha cola, vou passar uma cola cicatrizante, uma pasta cicatrizante, falo pasta, mas não é pasta não gente, é cola, mas quando eu tiver com a pasta, eu mesmo falo pasta, não quer nem sair, aí ó, eu venho aqui ó, aí ó, isso aqui é cola, com canela, e ó, e fica bom viu gente, eu vou falar, fica bom, se vocês quiserem, como é que eu faço isso aqui ó, não é só misturar não, tem um segredo que eu uso aqui, se vocês quiserem, vocês me falem aí nos comentários, que eu mostro para vocês, tá, agora eu vou pegar um pedaço dessa, fita aqui, esse plástico aqui, nós vai passar ali, aí os imprevistos que acontecem é isso aí ó, plascar um galho, ter que voltar o projeto, para que dele nada fazia parte ainda, eu quero só a linha de tronco, a linha de tronco é essa aí ó, bastante movimento, que eu nem sei o que vai virar depois, depois a gente vê o que faz, então até lá, nós só, nós só cuida aqui ó, agora aqui gente, não vai entrar a umidade, não vai dar fungo, fica com a cola, tá com o plástico, eu fiz isso aqui, não fica, funcionou, sabe o que eu costumo fazer, quando você faz isso aqui gente, desse jeito aqui, eu fiz, deu raiz, fiz um alporque, sem fazer o anel de mal finge, e quando eu faço o anel de mal finge, eu mato a parte de cima, ele é mais engraçado, aí sobram dois pontinhos, dou um nó, e pronto, isso aqui é coisa que acontece gente, mas eu pus força demais, quando eu falo passa do time, passa do tempo, é isso, se eu pego ela mais, mais nova um pouco, essa parte aqui do tronco dela aqui ó, e aguentar fazer os movimentos de boa, mas ela ficou bem radical né, eu vou colocar esse plástico aqui, ver que tá bonitinho, ficou bem radical ó, mas é isso mesmo que não é que é, as plantas diferentes no canal, dá pra vocês verem, eu vou colocar a mesa, gente, esse é o primeiro movimento, que a gente deu nela, ah, lembrando, já mexeu na planta, já vai do bar, então a gente vai fazer o seguinte, eu tirei a torta de, 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 mamona, não acho isso, eu uso tudo, eu vou pegar essa coisa, se não, eles falam assim, dá minhas vistas, ver você fazer isso com essa ferramenta, foi mal gente, eu vou me reparar com isso aí, reparar com isso, com essa ferramenta mais correta, eu abri um buraquinho, no cantinho aqui ó, correto, eu tô até encher de terra de novo, eu abri um buraquinho, o que que eu vou fazer, esse aqui é torta de girassol, substituir a torta de mamona, eu vou encher ele, daqui ó, fiz um buraco, enchi de torta de girassol, e tampei novamente, e se você quiser colocar um pouquinho, em cima também pode, eu tô colocando um tantinho mais generoso, eu quero fazer os dois terras, quero ver como é que ela vai agir, dentro do solo, e por fora do solo, esse aqui já é teste pra nós, pra nós ver como é que vai funcionar, essa torta de girassol, esse adubo brabo, gente tá aí ó, aqui tá adubado, aqui tá adubado, por cima do solo, e dentro do solo, vamos ver a reação dela, agora, e o projetinho vai ficar show de bola, gente obrigado, o vídeo foi esse, se inscreva no canal, deixa o like, fala cidade que você mora, deixa seu nome, coloca suas dúvidas aí também, se eu souber, eu te explico, se eu não souber, dá escasso meio de, aprender pra tá explicando, tá bom, tá bom, esse arame passando aqui, ficou feio, né, corta aí, valeu, bora, bora de bonsai, show de bola, e aí, Tchau.